Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e estou passando aqui para te dar uma ótima notícia. A Caixa Econômica Federal acaba de dar seis meses de carência para você começar a pagar o seu imóvel. Essa é uma oportunidade para aquelas pessoas que pagam o aluguel e que precisam esperar a casa ficar pronta ou para aquelas pessoas que querem aproveitar e ficar meio ano sem pagar a parcela. Muito importante você correjar para a Construtora União, falar com os nossos especialistas nos números que estão aparecendo aqui abaixo e seu próximo cliente feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.